Olá pessoal, galera que curte aí o Dicas e Pestas, eu quero dar uma informação para vocês. Hoje eu sou colunista de um site chamado Pesca BR de Ventos, quem não conhece, eu estou passando agora as imagens para você dar uma visitada lá, onde não estou só eu de colunista, também tem Marcelo Berlinski do Pestas e Dicas, Marcos Fernandes e Bruno Piarar, do jeito certo, além de outros também que estão colocando suas matérias lá, então tem matérias, tem dicas, tem informação, tem vídeos, tudo que é importante no mundo da pesca, agora está lá reunido nesse site, em um só lugar, então o melhor site de pesca esportiva, você vai se chamar agora Pesca BR de Ventos, então o pessoal que quer curtir não só os meus canais, mas se quiser os meus vídeos e minhas informações, você pode ir lá que você vai encontrar muito mais ainda, ok? Então é muito fácil, está entrando no site, basta você colocar na barra de busca www.pescabradventos.com.br e você já estará visitando o canal, ok? Além do site, também tem a página do Facebook, é só colocar na sua barra de busca também, Pesca BR Adventure, e o escambo virtual deles também, escambo pescabr, tá? Isso tudo no Facebook, mais um canal, mais uma informação para vocês aí, valiosa, para quem está querendo informação sobre pesca, tá? E olha, ele não vai pagar por aí não, esse site aí logo logo vai colocar promoções, então fica ligado, tá? Lá você pode anunciar seu equipamento, trocar, tudo, 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 ok? E vai ter muita informação, e mais um aviso aí para você, amigo, lojista, amigo, fabricante de isca, todo mundo do segmento de pesca, ó, entra em contato com eles aí, e anuncie com a gente aqui, tá? O pessoal aí está com uma baita promoção aí para quem quer anunciar, anuncie que está crescendo e muito rápido, então fica esperto aí, entra em contato com o pessoal do Pesca BR aí, e anuncie, ok? Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri